Em relação à infracularidade do Ministério, o que eu quero se pronunciar? Eu não entendi a tua pergunta. Que matéria? Que jornal? Ah, da Folha de São Paulo. Outra pergunta, por favor. Presidente, o senhor... Em relação à infecularidade do Ministério, o que eu quero se pronunciar? Eu não entendi a tua pergunta. Tem matéria? Que matéria? Que jornal? Ah, da Folha de São Paulo. Outra pergunta, por favor. Presidente, o senhor... O senhor...